Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo. Eu sou o Paulo Ricardo e agora vou estar mostrando aqui para vocês a como fazer login no TV Box MXQ Pro 4K 5G. Então, bora lá? Então galera, é super fácil você fazer login aqui no TV Box. Nós vamos estar vindo aqui nas configurações, em Settings. E aqui nós temos a opção aqui, Contas e Login. Aqui em Contas e Login, eu posso estar adicionando quantas contas eu quiser. No caso, a conta com o meu e-mail. No caso, o Gmail, que é o e-mail do Google. Nós clicamos em Adicionar Conta. Ele vai estar abrindo aquela janela para você fazer login colocando seu e-mail e senha para estar conectando seu e-mail aqui no TV Box. E olha aqui, nessa tela aqui nós vamos colocar o nosso e-mail e depois nós vamos estar colocando a nossa senha. Aí nós clicamos no caso em Conectar. Depois de Conectado, galera, olha aqui, ele já aparece aqui na lista de e-mails conectados. Aí agora sim você já pode estar usando completamente o seu TV Box, como por exemplo, instalar aplicativo de Play Store, que tem que ter a sua conta, no caso, conectada. E você pode adicionar mais de uma conta. Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!